Boa noite, mais uma live aqui na Casa das Confeiteiras, dessa vez em parceria com a Fábio. Vamos esperar o pessoal ir chegando, a Amanda vai me avisar aí quando o pessoal for chegando pra gente dar início a nossa aula de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu só ir me organizando aqui. Eu não tô entendendo nada disso. Deu? Deu. Estamos ao vivo. O pessoal tá chegando. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Quem for chegando, boa noite. Eu sou a Graciela, sou do Confeiado de Confeitaria. Tô aqui hoje na Casa das Confeiteiras, em parceria com a Fábio. E vou ensinar pra vocês fazerem renda flexível. Pra gente poder fazer uma decoração de um bolo no tema Dia das Mães. Quem aí sabe o que é a renda, quem aí já trabalhou com a renda flexível. Vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse produto hoje, tá gente? E se tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem perguntar. A Amanda da Casa das Confeiteiras tá aqui presente hoje. Pra poder me ajudar aqui, me auxiliar a ler as perguntas de vocês. Então fiquem à vontade, tá bom? Dani Cake já tá dizendo um oi. Oi Dani, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, acho que nós podemos começar porque a live vai ficar salva, né? Vai. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Bom, pessoal, o que eu vou ensinar vocês a fazer é uma renda flexível. A gente vai usar este produtinho aqui, ó. Renda flexível. Esse produto, como os corantes, tudo que a gente vai utilizar aqui, vocês vão encontrar lá na loja, na Casa das Confeiteiras, tá gente? Quem é de BH, a Casa das Confeiteiras tá ali no bairro Cardoso, pertinho da Praça da Febem, tá bom? Depois a gente deixa o endereço por escrito aí pra vocês. Isso. E quem é de fora, tiver interesse em comprar também, eles enviam, tá gente? Pelo corrento, vocês podem comprar sem problema nenhum. A renda flexível, gente, é isso aqui que nós vamos fazer, ó. Tá vendo? Então, eu vou ensinar vocês a fazer, é super tranquilo, tá? Fica muito bonito. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, tá gente? Então, eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, fiz essa renda aqui ontem, tá? Deixei ela aqui exposta em temperatura ambiente. Tá fazendo calor, ela fica, né, em contato com o ar. O que que acontece? Ela resseca. Então, eu tenho uma aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que acontece com a renda se vocês deixarem ela assim, né, no ambiente mesmo. Sem cobrir, sem nada. Ela vai ressecar e ela vai quebrar, tá gente? Então, ó. Aí, na hora de aplicar no bolo, vocês vão ter um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dificuldade. Como que a gente conserta isso? Antes de eu ensinar vocês a fazerem, vou ensinar vocês como deixar ela na textura certinha que vocês precisam pra aplicar ela no bolo, tá? Então, eu tenho aqui a que nós vamos usar já tá pronta. Eu vou colocar dentro de uma assadeira. Deixa eu pegar uma assadeira aqui. E eu deixei o meu forno ali esquentando no mínimo, tá? Então, eu vou levar ela dois minutinhos no calor do meu forno pra ela voltar a ficar mais flexível e não correr o risco dela quebrar, tá? Então, eu deixo ela ali dois minutinhos e esse calor vai fazer com que ela fique mais maleável novamente, tá bom? Então, é bem tranquilo trabalhar, mas tem que ter esses cuidados. Se não vocês fazem, deixa ela lá descansando um dia pro outro, na hora que vai pôr no bolo ela quebra, ela racha, tá? E aí vocês vão ter essa dor de cabeça, né? Tem que fazer outra. Então, vamos ao preparo aqui da nossa renda. O potinho vem com 100 gramas. Eu já fiz metade. Agora eu vou fazer a outra metade. Então, 50 gramas. Vou colocar aqui. Então, é bem facinho de preparar. 50 gramas, eu vou colocar 40 ml de água, água em temperatura ambiente, tá? Se eu fosse usar 100 gramas o potinho inteiro, eu colocaria 80. Como eu tô fazendo metade do potinho, então, são 40 ml. E isso aqui vai virar uma pastinha. Então, é somente a gente mexer aqui até virar uma pastinha, tá bom? Nesse ponto aqui, a gente pode tingir, tá? Se vocês quiserem fazer a renda já colorida, vocês podem colocar o corante em gel, a cor da preferência de vocês. Se quiser fazer ela nessa cor, não sei se dá pra ver, mas ela não é um branco branquinho. Ela fica meio assim, creme. Tá dando pra ver, tá dando pra ver, né? Ela não é branquinha. Então, se vocês quiserem ela branquinha, tem também o corante em gel branco, tá? Vocês podem colocar um pouquinho. Pra deixar ela bem branquinha. O pessoal gosta muito de fazer pra bolo de noiva, né? Bolo de casamento. Então, a renda bem branquinha fica bem bonita. A gente vai misturando aqui até tingir. Depois que ela virar essa pastinha aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar ela num tapetinho de silicone. Rende bastante, tá? Essa renda. Metade do potinho que eu já fiz, rendeu quatro tirinhas dessa aqui, ó. Eu tenho esse tapetinho aqui, que eles são duas, tá vendo, ó? A Amanda vai pegar bem aqui pra vocês, ó. Tá vendo? É uma renda aqui, outra renda aqui. Então, metade desse potinho eu consegui fazer quatro, tá? Deu pra poder preencher esse tapetinho aqui duas vezes. Então, a gente vai começar a espalhar. Então, assim, esse tapetinho, gente, tem vários tamanhos, tem vários desenhos diferentes. Então, isso aí é o que vocês escolherem mesmo, né? Eu achei esse desenho aqui bem bonito. Então, a gente vai começar a aplicar aqui. Ó, tá vendo que fica uma pastinha bem grossinha mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou começar a aplicar. Vou usar uma estátua que vai me auxiliar aqui, ó. Então, aí, gente, não tem segredo, né? Nesse, nessa etapa aqui, é ir colocando mesmo dentro desses buraquinhos aqui do desenho. Deixando bem fechadinho, né? Não deixando nenhum buraquinho, mas também removendo todo o excesso, tá? Então, a gente tem que tirar o excesso pra que ela fique bonita. Então, ela sai como se fosse interiça, né? Não vai dar o desenho bonito. Aham. Então, aqui é só ir preenchendo cada espacinho. Enquanto isso, deixa eu só tirar aqui o que eu pus ali no fogo, senão ela vai ficar mole demais também, né? Olha aqui, gente, como que ela já ficou mais flexível, tá vendo, ó? Eu não podia fazer isso com ela do jeito que ela tava ali, porque ela ia quebrar igual aquela outra ali que eu mostrei pra vocês. Agora ela já ficou flexível novamente, tá bom? Então, é isso. Sem segredo. Então, vamos continuar aqui, ó. Preenchendo cada buraquinho. E sempre tirando o excesso, tá? Tá? E essa renda, vocês podem aplicar no bolo que tá decorado com chantilly, com chantilly, com camparecrim, com pasta americana, tá, gente? Então, assim, qualquer bolo mesmo, de qualquer tipo de cobertura, vocês conseguem aplicar e é bem tranquilo pra poder fazer a aplicação dela. Tá vendo, ó? Então, eu coloco, preencho todos os buraquinhos, né? E depois eu venho tirando o excesso, tá? Fiz essa, agora vamos passar pra outra. E aí, gente, depois que a gente faz esse processo aqui, tem duas formas de você deixar ela secar, né? Que agora ela precisa secar. Primeiro, é levar ao forno. E aí, é um forno, assim, com uma temperatura bem baixinha mesmo, 100 graus. Fica ali em torno de uns 8, 10 minutinhos. Como o meu forno não tem essa temperatura, né? Essa mínima, o mínimo dele é 160. O que que eu faço? Eu ligo o meu forno, deixo ele esquentar. Quando ele tá bem quentinho, eu desligo. E aí, eu coloco a renda lá dentro, tá? Porque aí, eu sei que não vai ficar uma temperatura muito alta. Mas, se quiser também, pode deixar secar, sim, em temperatura ambiente, de um dia pro outro. Se for um dia que tá fazendo mais calor, seca mais rápido. Senão, de um dia pro outro, ela já tá boa aí. Vocês podem tirar ela com facilidade, tá? Então, ó, toda preenchida, meu tapetinho. Tirei aqui o meu excesso. Vou colocar aqui também, nessa assadeira aqui. Deixa eu só terminar aqui os buraquinhos que ficou. Porque se deixar buraquinho, na hora de você estirar, ela vai quebrar, tá? Então, tem que ficar bem, bem preenchidinho mesmo. Ficou aqui numa assadeira, pra eu levar pro forno, tá? Então, o forno, ele tá aquecido, ele tá ligado. Eu vou desligar e deixar ela lá dentro, esses 10 minutinhos. Enquanto ela seca, vou mostrar pra vocês novamente, essa daqui, ó. Aqui o ar-condicionado tá ligado. Então, pode ser que daqui a pouco eu tenha que voltar... Olha, ela já ficou rígida, tá vendo? Então, pode ser que daqui a pouco eu tenha que voltar ela. Na hora de eu aplicar, eu faço isso, que eu já volto, né? A textura dela e logo em seguida eu já aplico, tá bom? Como o ar tá ligado bem em cima, ela tá ficando seca novamente. Mas viram que é tranquilo, né? Misturou aqui a lacinha. Tinge se quiser, tá? A gente pode também jogar um pó depois, igual eu fiz com essa rosa aqui, ó. Eu fiz ela branca e depois a gente borrifou o rosa cereja, tá? E aí fica assim, bem bonito também. Prefiro fazer dessa forma porque dá um brilho, né? Se você só tinge ela na hora, ela não vai ficar com esse brilho perolado. Então, vamos agora pro nosso bolo, pra gente poder aplicar a nossa renda. Então, vamos lá. Então, tô com meu bolinho fake aqui. Meu chantilly já está aqui batido. Então, vamos lá. Mônica Quaresma, boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Então, ó, meu chantilly tá aqui batido, tá poroso ainda, tá? Não hidratei ainda. Vou colocar aqui a quantidade que eu vou usar. Pra gente fazer o nosso espatulado. E vou hidratar com o próprio chantilly, tá, gente? O chantilly que eu utilizo é este daqui. Vocês vão encontrar lá na Casa das Perfeiteiras. É a Peça e Pride. Gosto muito dele. A Lucinéia dando boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lucinéia. Seja bem-vinda. E aqui, gente, eu tô somente hidratando, tá? Fazendo com que o meu chantilly volte a textura, dessa textura porosa, pra uma textura mais cremosa, que eu consiga espatular o bolo. E aí, a quantidade que a gente coloca, gente, é uma quantidade de olho, assim, né? A gente tem que colocar, misturar. Se precisar, a gente vai colocando mais. Sempre colocando aos pouquinhos, pra gente não correr o risco de perder o ponto, tá? Gente, no final dessa live, eu vou fazer um sorteio pra vocês, tá? Então, permaneçam aí até o final da live, que vai ter sorteio. Sim! Oba, sorteio! Mais um pouquinho, já estamos quase chegando lá. Ó, quando eu vejo que o meu chantilly já ficou numa textura mais lisa, que já tá mais cremosinho. Então, pronto. Vou mostrar pra vocês a diferença dele poroso, pra ele hidratar. Então, aqui, ó, é o meu chantilly poroso, dá pra ver aí, né, amor? Dá. Ó, poroso. E aqui, depois que eu hidratei ele, tá vendo? Perfeito. Então, agora que ele já foi hidratado, a gente vai começar aqui o nosso espatuar, tá? E pra isso, eu vou pegar um saco de confeitar, não precisa colocar bico, tá, gente? Eu fiz um copo aqui na ponta, ó. Não muito grande também, não muito pequeno. Vou encher esse saco de confeitar com o meu chantilly, vou fazer branquinho mesmo, tá? E aí, a gente começa a fixar aqui no bolo, dessa forma, ó. Mãozinha aqui parada, que segura o saquinho, e a bailarina sempre em movimento, ó. Bailarina sempre girando. E aqui a minha mãozinha do saquinho de confeitar só pressionando, tá? Tá fazendo força pra apertar. E aí, a gente vai fazer isso em volta do nosso bolo todo. Se sair o ar, não tem problema, tá? Só voltar lá e preencher. E na parte de cima, a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer isso em volta do nosso bolo todo. E aí, a gente vai fazer isso. E aí, a gente vai fazer isso aqui. Tudo preenchido, agora a gente vai começar a espatular. E aí a gente começa, eu prefiro começar a fazer esse alisamento pela parte de cima. Então eu vou usar uma espatula alisadora. Vou posicionar aqui na parte de cima do meu bolo, ó. Vou fazer uma leve pressão pra baixo e deixar ela virada aqui e voltada pro meu lado, tá? Pra que eu não raspe o meu chantilly, porque a minha espatula vem apenas, ó, alisando, tá? Ó, mãozinha firme, deixa a espátula no lugar e gira somente a bailarinha também, tá, gente? Então, ó, nivelou, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, só pra acertar. E aí agora a gente vai pra lateral, vou usar uma espatula lisa também, tá, gente? Quando eu vou aplicar renda, eu prefiro que o bolo esteja assim bem lisinho, não gosto de fazer textura. Na hora da gente colocar a espátula pra alisar a lateral, seja lisa ou seja de textura, ângulo de 45 graus, tá, gente? O ângulo de 45 graus é mais ou menos isso aqui, ó. Não muito aberto, nem muito fechado, tá? Porque aí vocês vão ter mais facilidade e o chantilly vai encostar na parte da espátula aqui na pontinha, ó. É onde a gente precisa pra alisar, tá? Se eu deixo ela muito aberta, eu saio rascando todo o meu chantilly. Então, ó, posiciona, encosta a pontinha aqui no pratinho, firma os dedos aqui e gira também somente a bailarinha, tá? Vou passar pra cá pra vocês poderem ver melhor, tá? Então, aqui, ó. E ela vem tirando o excesso. Eu limpo a minha espátula e vou novamente, ó, até ficar bem certinho, tá? Se acontecer de ficar alguns buraquinhos, gente, tá vendo? Assim, algumas falhas. Aí a gente vem, preenche com o chantilly e passa novamente a espátula, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o sacão de confeitar. Vou preencher aqui as falhas. E a gente vai de novo com a nossa escala. Tira o excesso novamente. Olha se não tem mais nenhuma falha. É bom vocês terem sempre um paninho úmido. Quando precisar, vocês poderem limpar a espátula. Na hora de corrigir alguns detalhezinhos. Prontinho. Já tá bem lisinho. Agora a gente vai fazer as quinas. Pra fazer aqui, eu gosto de usar essa espátula aqui, ó. Tá? Essa menorzinha. Sempre pegando aqui na pontinha também, tá, gente? A Amanda vai pegar na oposição que dá pra vocês verem. Tá vendo? Então, eu vou deixar ela inclinada, ó. Vem aqui, ó. Empurro pra frente. Aí a gente faz essa quina perfeitinha. Passou uma vez, né? Tirou uma quininha, limpa essa sujeirinha aqui da espátula. E limpa aqui também, ó. Tira o excesso lá e limpa aqui no paninho, tá? Ela tem que estar sempre limpinha na hora da gente fazer a outra quina. Pra poder ficar bem perfeitinha. Tá bom? Prontinho. Prontinho. Fizemos todas as quinas. Deixa eu colocar aqui. E aí, agora, eu vou fazer aqui na parte de cima uma textura com essa mesma espátula, ó. Eu vou apoiar ela aqui na beiradinha. Vou girar a bailarina, ó. Na medida que vai encontrando, eu venho trazendo pro centro do bolo, ó. Gosto sempre de fazer essa textura. Seja assim, com essa espátula, ou seja, com um pincel de silicone também. Que você faz um detalhe aqui na parte de cima que fica bem legal. Aí você não precisa ficar sofrendo de deixar aquele liso perfeito, tá? Então, eu gosto sempre de fazer um detalhe assim. Agora, a gente vai limpar o pratinho aqui. Antes de eu aplicar a renda, eu coloquei aqui o paninho úmido na ponta da minha espátula, ó. E venho tirando esse excesso de chantilly. Pronto. Então, agora, gente, já tá lisinho o meu bolo. Eu poderia, se eu quisesse, jogar aqui algum respingos, né, dourado. Ou eu poderia ter feito ele tingido também. Não tem problema você aplicar a sua renda em cima de uma cor, tá? Ela não vai manchar. Então, não tem problema vocês fazerem isso. Mas, preferir deixar branquinho com o modelinho que nós vamos fazer. Ó, ficou rígida de novo. Não vou forçar, porque ela vai quebrar. Então, o que é que eu vou fazer? Voltar ela ali pro forno, tá? O forno tá quente mesmo. A Paula tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, Paula. Vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva aqui no Instagram da Casa das Confeiteiras. Então, pra quem chegou depois, gente, enquanto a minha renda tá ali no forno pra ela ficar maleável novamente, Quem não pegou o início, essa renda aqui eu fiz ela ontem. E ela tá aqui descansando em temperatura ambiente. A renda, ela resseca, tá? Ela pode ser guardada por até dois meses, só que dentro de saquinhos plásticos, tá bom? E se ela ressecar, ela vai quebrar com muita facilidade, ó. Então, na hora que eu for fazer isso daqui pra colocar ela no bolo, ela não vai, ela não vai, né, encurvar, não vai estar flexível. Então, ela quebra com muita facilidade, tá? Essa branquinha aqui eu não tingi, é a cor natural da renda, tá? Essa outra aqui eu fiz branca. E borrifei o pó, borrifei o pó rosa cereja da FAB, tá? Vocês vão encontrar lá na Casa das Confeiteiras o pó, a renda, tá, gente? Os corantes, tudo da FAB vocês vão encontrar lá na Casa das Confeiteiras. Fica muito mais bonito, tá vendo, ó? Não sai, vocês podem borrifar, não sai. Coloquei na bombinha e borrifei pra poder tingir. Então, vocês podem tingir ela da cor que vocês quiserem. Como podem também já fazer ela tingida. Então, aqui na hora que eu faço a minha massinha, aqui ó, a minha massinha que sobeu. Depois dá pra fazer mais duas ainda. Posso colocar aqui a cor que eu quiser, de corante em gel, tá, gente? E já levar ela pra poder secar já tingida na cor, tá? Então, enquanto ela tá ali no forno... Deixa eu ver se eu vou tirar... Vou deixar só mais um pouquinho, tá, gente? Se for, como ele tá desligado, aí já tá esfriando. Então, vou deixar só mais um pouquinho pra ela ficar flexível novamente. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá, gente? Deixa eu passar o endereço da Casa das Confeiteiras pra vocês. Fica lá na Avenida Manuel Salles Barbosa, número 100, no bairro Cardoso, tá? Então, pessoal de Belo Horizonte, pessoal da região de Barreiro, pode ir lá visitar a loja. Quem é de fora, pode fazer a compra pelo WhatsApp, tá, gente? Gente, quem aí é de Belo Horizonte? Se quem não é de Belo Horizonte, vocês são de onde? Fala pra mim. Lembrando que vai ter sorteio, hein, gente? Fiquem aí até o final. Enquanto isso, gente, vamos se tingindo aqui pra gente finalizar a nossa decoração, enquanto a minha renda tá lá no forno. A Mônica, ela perdeu o início da aula, então ela perdeu a receita da renda. A renda, ela, você vai comprar esse potinho aqui, vem um pozinho, tá, Mônica? Renda Flex. Só um minutinho, aproveitando e já fala com a caseirinho doce, que ela tá aqui, graças, cheguei agora, que massinha é essa? Já fala, né? Então, vamos falar com a que massinha é essa, gente. Então, a renda Flex, ela é um pozinho, vocês vão comprar um potinho de 100 gramas, tá? E pra 100 gramas, vocês vão misturar com 80 ml de água. Aqui a gente fez meia receita, então eu usei 50 gramas de pozinho de renda pra 40 ml de água. É só misturar e vai virar essa pastinha aqui, ó. Tá? Então, ó, vira essa pastinha, tá? Essa pastinha aqui. Pode tingir, se quiser, ou pode deixar branquinha mesmo, tá? Depois que fez isso, vocês vão espalhar ela num tapete de silicone que já vem com os desenhos da renda, tá? Então, o tapete de silicone, ele tem esse desenho aqui, ó. Então, você espalha ela lá no seu tapete de silicone, ela tira todo o excesso e a gente leva pra secar. Ou no forno, ou de um dia pro outro, deixa em temperatura ambiente que ela seca também, tá bom? A nossa tá ali no forno, mas eu já tenho uma pronta, que só tá esquentando porque em temperatura ambiente ela resseca. Então, a minha recepou e aí ela quebra, ó. Tá vendo? Perda um biscoitinho. Igual um biscoitinho. Então, a minha tá ali só pra ela ficar flexível novamente pra gente conseguir colocar ela aqui, tá bom? Vocês estão agradecendo aí. Dúvidas podem perguntar, tá, gente? Então, enquanto isso, enquanto ela tá ali no forno, eu vou atingir aqui o restante do chantilly, porque a gente ainda vai fazer umas flores aqui nesse bolo. Então, sobrou aqui um pouquinho de chantilly. Vou fazer vermelho. Vou usar esse vermelho, que é o vermelho rubi. É um vermelho que eu acho muito lindo, né? Tem vermelhão, mas é um vermelho bem bonito, tá? Vermelho rubi, soft gel da FAB. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui pra mais rápido. Vamos atingir. Nosso chantilly também fica aqui parado. Principalmente o ar-condicionado ficando ligado, gente, ele vai voltando a ficar poroso, tá? Então, pode ser que mesmo que eu já tenha hidratado esse chantilly, vocês viram que eu já hidratei, mas pode ser que a gente precise hidratar ele novamente. Porque ele vai ficando poroso de novo. Então, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de chantilly pra hidratar. E aí, gente, igual eu falei, esse vermelho rubi não é aquele vermelhão, tá? É um vermelho mais suave, digamos assim. Mas se eu quiser ele mais forte, vocês colocam mais corante. Se quiser menos, né? Põe menos. A cor vocês vão dosando, tá? Vou colocar esse vermelho que eu fiz no saquinho de confeitar com o bico 1M. Esse 1M, ele é o da família Brincoflex, tá? Que tem 4 tamanhos de 1M. Vocês vão encontrar também lá na casa de São Doutor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. A gente vai fazer umas rosetas aqui na parte de cima desse bolo. Podemos fazer de uma vez, senão vai atrapalhar depois que a gente colocar a renda. Então, a roseta, ó. Vou fazer uma do ladinho da outra, ó. Saiu um ar. Deixa eu tirar ele aqui dentro. Não vou fechar tudo. Quero fazer só uma cascata aqui mais lateral mesmo de rosetas. Vou fazer aqui agora por dentro. Mais uma flerinha aqui, ó. Tá? Uma meia lua de rosetas. Ok? Agora, eu quero um tom sobre tom. Vou pegar essa cor que eu usei. Só um pouquinho dela. Vou colocar branco. pra eu clarear um pouquinho esse tom, tá? Deixa eu tirar essa baguncinha daqui. Então, eu vou colocar branco aqui. A gente vai clarear esse tom aqui que eu fiz. Tô pegando ali do meu branco que tá corojo. Então, eu vou ter que hidratar, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui de chantilly pra gente poder hidratar. Vou colocar mais um pouquinho. E aí, eu vou colocar essa cor que ficou mais clarinha num saquinho com o bico número 35. Mas pode ser o 35, pode ser o 22, pode ser o 18, tá? Qualquer uma dessas pitangas menorzinhas, fica legal. Pra vocês fazerem isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pronto, ó. Esse daqui é o pitango 35, tá? E aí, eu vou preenchendo ele aqui de mini rosetinhas. Tá? Pra poder dar um tom sobre tom mesmo. Vou fazer umas aqui. Faço umas aqui por cima, ó. Aí, vocês vão encaixando, tá, gente? A gente não tem uma regra, um lugar certo. Só vocês irem encaixando mesmo algumas rosetinhas, tá? Vou fazer mais um pouquinho. Aqui. E agora, eu vou fazer um verdinho também, né, gente? Um bolinho floral, né, gente? Um bolinho floral, né, gente? Tem que pôr um verdinho. Vou pegar aqui mais um pouquinho do meu branco coroso. O verde que eu vou fazer, gente, sempre que eu gosto de fazer verde, assim, em bolo floral, eu não gosto de usar somente o verde, tá? Se é um bolo infantil, assim, eu uso somente o verde. Mas quando eu vou fazer pra folhas, né, em bolo floral, eu sempre ponho um pouquinho de marrom. Então, pra dar uma... Deixar um verdinho seco, tá? Então, eu tô usando aqui o verde folha, soft gel da Fab, tá? E coloquei uma gotinha do marrom, tá? A gente vai misturar aqui. Tá vendo? Tá coroso, olha como é que ele fica. Vamos misturar com a cor primeiro, depois a gente vem cá e hidrata. Olha como fica um verde mais seco, tá vendo? Se quiser secar mais um pouquinho, meu pote, com mais um pouquinho, uma gotinha só de marrom. Agora, vamos hidratar. Olha como fica a textura, tá vendo? Já fica bem mais cremosinho, bem mais lisinho. E aí, eu vou usar um bico-fora, que é esse daqui, o 352. Dá o bico, tá? Esse bico aqui que a gente vai usar também tem lá na casa de competeiro, pra vocês cantarem. E agora, a gente vai intercalando aqui nas folhinhas. Gosto de colocar sempre perto das rosetinhas que eu fiz, ó. Pressiona, formou, para de apertar e puxa a mão. Deixa eu só focar melhor, Brasa. Vai lá. Deu? Deu. Ó, pressionei, ela forma, ela cresce pros lados, ó. Para de apertar, puxa a mão, ela faz a pontinha, tá? Igualzinha, uma folhinha mesmo, tá? E eu gosto de colocar também, algumas assim, espalhadinhas, né? Agora, eu vou pegar a minha rinda, que é uma loja aberta, boa. Deixa eu testar na hora que já tá quebrada, né? A hora que quebrou a minha. Essa aqui já tá quebrada. Ó, tá vendo como que agora eu consigo? Olha só, eu não podia fazer isso aqui, antes dela ir pro forno, tá vendo? Então, ó, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar... Caseirinho doce e a Mônica tá lindo. Oi, quem? Caseirinho doces e Mônica. Obrigada, meninas. Ó, e aí, qual que é o meu lado do bolo? Eu gosto sempre de manter ele assim, ó, com as rosas mesmo, na lateral. Então, eu vou colocar a minha rinda aqui. Sem apertar. Senão, a gente vai espremer aqui o chantilly, tá, gente? Só vai encostando bem de levinho, ó. Passa a mão bem de levinho. A pontinha dele ainda tá mais sequinha. Podia ter ficado um pouquinho mais no forno, mas já deu pra gente colocar, olha só. Doces criações. Boa noite, meninas. Qual é a temperatura do forno? Então, pra vocês assarem, é, secarem, né, não é nem assar, é secar ela, a temperatura do forno é 100 graus, tá? O meu forno não tem essa temperatura. Então, o que que eu faço? Eu aqueço ele, no mínimo, que é 160, deixo ele ficar quentinho e na hora que eu coloco a minha renda, eu desligo o forno. Então, eu sei que ele vai cair na temperatura, vai ficar ali naquele mais ou menos ali no 100 graus, um pouquinho a mais também, um pouquinho a menos, não tem problema. Mas ele não vai tá ligado, correndo o risco de eu queimar a minha renda, tá? Então, assim, quem tem forno aí com essa temperatura, ótimo, pode deixar ela ligadinha lá no 100 graus. Quem não tem, igual eu, aí faz isso, tá? Liga ele, deixa esquentar, na hora de colocar, desliga e ele vai mantendo aquele calor e vai diminuindo, tá bom? Lu Fernandes falou que, que maravilhoso. Fica lindo, né, gente? Aí, deixa eu ver se eu consigo encaixar essa outra aqui, só pra fechar ele todo, senão ela vai quebrar. Porque a renda não vai dar a volta toda, tá vendo? Aí a gente tem, se quiser fazer, né, ele inteirinho, vai ter que emendar mesmo, não tem jeito. Chegou aqui, ó, eu vou quebrar aqui a beiradinha, pra que ela já tá sequinha mesmo. Poderia acertar aqui depois com uma tesourinha, ó, só pra ficar bem perfeitinho, bem rente. Então, tem que cuidar do mundo, tá, gente? Eu já tô aqui encostando o dedo no chãozinho. Então, aqui, ó, essa aqui é a parte de trás, ela não vai soltar, tá, gente? Depois eu dou uma quebradinha aqui pra encaixar ela melhor, pra estar em cima da outra aqui. Dá pra colar aqui melhor. E fica assim, gente, olha que coisa mais linda. Aqui a emenda quase não dá pra perceber ela, ó, tá bem certinha. Tá aí, nosso bolinho com a renda flexível. O que vocês acharam? Difícil de fazer, gente? É bem tranquilo de fazer. Vou mostrar pra vocês agora. É denate cakes. Nossa, que dica maravilhosa do forno. É, que aí, quem não tem, né, um forno nessa temperatura, que é bem difícil mesmo, esses fornos boas, convencionais, geralmente não tem temperatura tão baixinha assim, né? Então, aí dá pra fazer dessa forma, tá, gente? Então, as criações, falou que tá perfeito. Que bom que vocês gostaram, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra vocês tingirem. Deixa eu ver se a minha aqui já secou. Aparecida falou que você arrasou. Obrigada, Aparecida. Aqui, ó, gente. Aqui eu coloquei pra secar, que eu fiz aqui com vocês. Vamos ver se secou. Ó, eu coloco meu dedo, ó. Não tá grudando. Então, ótimo, já secou. Só que eu não vou tirar do meu forno e já desenformar ela logo de cara. Ela precisa esfriar, tá? Ela tá morninha, ela precisa esfriar. Mas vocês podem fazer um teste pra ver se ela já vai sair ou não, ó. Se ver que tá saindo com facilidade, beleza. Se ver que ela tá quebrando, deixa esfriar mais um pouquinho. Aqui, ó. Olha só. Ela tá muito molinha ainda. Ela tem que esfriar um pouquinho pra gente tirar ela com mais facilidade. Aqui, tá vendo? Ela tá bem molinha. Tá vendo? Ela pode rasgar. Olha só quando eu puxo. Então, por isso que não dá pra desenformar ela logo em seguida, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui já tá pegando. Aqui tá saindo. Mas, viu? É fácil de tirar depois, tá? Não tem dor de cabeça. Mas eu tirei ela do forno agora. Então, eu preciso deixar ela voltar à temperatura ambiente. Eu ponho a mão, ó. Ela tá morninha. Tá bom? Então, vamos deixar ela ali de ladinho. Falou da nega. Falou que tá lindo. Tá te dando os parabéns. Obrigada, gente. A Lu, que Deus abençoe grandemente o seu trabalho. Amém. Então, vamos lá. Ó. Tem uma aqui. Essa cor aqui, tá vendo que tá um begezinho? Dá pra ver? Coloquei uma gotinha de marrom na hora que eu fiz, tá, gente? Essa que nós usamos aqui, ó. Essa corzinha bem nude. Então, agora a gente vai... É, ficou bem nude mesmo. Fica bem nude, né? Fica bem bonitinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês que eu posso fazer ela assim. Eu posso fazer ela branca, né? Natural dela. E dá pra gente poder tingir com a nossa bombinha. Então, eu vou colocar aqui na bombinha, no borrifador, o álcool de cereais da Fábio, tá, gente? Essa aqui, na verdade, é a solução alcoólica neutra. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. A Paula, é... Ana Paula Melo, entrei agora. Que tipo de massinha é essa? Ana Paula, essa massinha é renda flexível, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem chegou depois. Renda flex. É um pozinho. A gente só vai misturar com água e vai formar uma massinha. Que é essa massinha aqui, ó. Tá? Fica uma pastinha, tá vendo? Essa pastinha a gente pode usar ela dessa cor ou a gente pode tingir com os corantes em gel também, tá? E já fazê-la colorida. E agora que essa daqui já tá pronta, eu vou mostrar pra vocês como que a gente tinge usando o pó, tá? Na bombinha. Então, vamos lá. Coloquei aqui, gente, o álcool de cereais. Vou colocar agora o pó rosa cereja da Fábio. Quantidade, gente, é fazendo o olho e testar, tá? Não tem uma medida exata que eu vou falar pra vocês. E aí a gente vem aqui borrifando, ó. Tá vendo? Depois que secar, vocês vão poder pegar, não vai sair, não vai manchar nada não, tá? Essa aqui tava marronzinha. Essa aqui é a branca, eu vou tingir aqui também. Tá vendo? Tá vendo? Então, vocês podem fazer, se quiser, fazer ela sempre na cor natural dela, ó. E depois vim tingindo com a cor que vocês quiserem, tá? Usando os pós da Fábio. Fica muito mais bonito porque fica com brilho. Tá vendo que fica com brilho? Quando eu uso somente o corante, ela não tem esse brilho bonito, tá? Então, vocês podem fazer aí qualquer cor que vocês quiserem, tá? E lembrando, fica fora, né? Fica em temperatura ambiente e ela vai ficar ressecada e ela vai, ó, quebrar, tá? Com facilidade. Na hora de colocar no bolo, se ela tiver durinha, sequinha, leva pro forno. Deixa da mesma forma como se fosse secar. Esquenta, coloca ela, desliga pra ela voltar a ficar flexível, tá? E aí vocês conseguem, né, contornar o bolo de vocês, ó. E aqui no bolo, gente, vai pra geladeira, nem não vai ressecar, não vai derreter, nada disso. Tá bom? Fica perfeita. E esse bolinho é uma inspiração pro Dia das Mães, que tá chegando, né, gente? Tá chegando. Vou colocar. Tá chegando. Prazerinho doce lindo, maravilhoso. Obrigada. Vou colocar aqui o topo, só pra ficar mais bonitinho. Não falei, o meu ladinho que eu gosto desse bolo é assim, né? Então, vou colocar aqui o topinho de coração. E tá pronto, gente, o bolinho da mamãe de vocês. Na verdade, tá pronto ainda não. Tem aqui umas miçanguinhas que eu acho lindo. Que eu adoro colocar. São essas miçanguinhas aqui, ó. Essas bolinhas bem miudinhas. Eu sempre gosto de ter branca. E eu jogo assim, ó, os montinhos, ó. Eu não espalho ela no bolo, não, tá, gente? Eu jogo montinhos, ó. Dá um... Dá um charmezinho pras flores, tá, gente? Delícias da Jô BH. Fala que tá lindo. Obrigada, Delícias da Jô. Eu vou jogando os montinhos. E umas pérolas aqui também. Que a gente pode colocar aqui no miolinho. Essas pérolas aqui, gente, é aquele chocopower, né? Aquelas bolinhas preta e branca. Vocês conseguem comprar só a branca. E aí vocês vão colocar, ó, o brilho cristal. Tá? Eu coloco tudo aqui no potinho, ó. Aí fecho, balanço. E elas ficam assim, com esse brilho bonito. Tá? Então eu vou colocando aqui, ó, no miolinho das minhas rosetas. Agora sim. Agora tá pronto, gente. Tá lindo, pronto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reproduzam esse modelinho. Tentem fazer a renda, gente. Não é difícil, é bem simplesinho. Primeira vez que a gente faz, a gente fica com medo. Ah, será que isso aí vai sair? Será que vai soltar? Será que vai dar certo? Mas depois vocês vão ver que é bem tranquilinho fazer. E olha o charme que fica no bolo, gente. Viu? Fica muito bonitinho. Fica mais. Fica lindo. Então vamos fazer sorteio, gente? Prometi um sorteio pra vocês, né? Tem quantas pessoas aí, Amanda? Tem 12. 12 pessoas. Então eu vou fazer dois sorteios pra vocês. Ficaram aí comigo até o final. Como é que funciona o nosso sorteio, gente? Quem já assiste nossas lives, né, Amanda? É. Sabe, já tá acostumado, né? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E quem responder corretamente, a primeira pessoa a responder, vai ganhar. O que eu vou sortear? O meu e-book, que contém 37 receitas variadas, tá? Gente, o arquivo tá em PDF, então quem ganhar, me chama no WhatsApp, que eu mando pra vocês, tá bom? Então, quem responder corretamente, a primeira pessoa que mandar e responder certinho, ganha o e-book. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa manda e custa chegar a mensagem aqui pra nós, né, Amanda? É. A Ana vai ver aqui no celular dela aqui, a primeira pessoa que responder. Depois ela vai tirar um print pra gente mostrar pra vocês. Isso. Então, ó, atenção, primeira pergunta, valendo o e-book, deixa eu pensar que na pergunta é bem difícil, né, gente? Ó, então vamos lá. Qual é a melhor marca de corantes do Brasil? Ai, ai, ai. Difícil, né, gente? Bem difícil. Bem difícil. Primeira pessoa que responder, a Amanda já tá com o print preparado ali, ó. Enquanto isso, eu tenho que me dar. Não é possível que ninguém, ninguém vai responder. Não, Elisângela. Doces Criações, Fábio. Com certeza, gente, a Fábio. Então, Doces Criações ganhou o e-book. Tem o link do meu WhatsApp lá na minha bio. Me chama lá, tá? Pra me mandar pra você. E agora, segunda pergunta, quem responder primeiro, corretamente, vai ganhar o segundo e-book. Qual é a melhor loja de confeitaria de Belo Horizonte? Agora, eu quero ver quem vai responder corretamente. Olha aqui, ó, gente. Tô tirando aqui, ó. Ela já vai estar no segundo sorteio, gente. A segunda pergunta aí. Já fiz a segunda pergunta, gente. Doces Criações, eu vou deixar passar que você já... Ganhou duas vezes? Não, vou deixar passar, tá? Caseirinho doce, Casa das Confeiteiras. Isso, Casa das Confeiteiras. Isso aí. Então, as vencedoras, ó, vai lá na minha bio. Manda um oi pra mim lá no WhatsApp, pra eu mandar pra vocês o e-book, tá, gente? Olha aqui, gente. Tô tirando aqui a minha renda. Ela tá bem molinha ainda. Olha pra você ver. Olha, a outra não tava assim de jeito nenhum, né? As que já estavam prontas. Por quê? Acabei de tirar do forno. Certo seria eu esperar ela secar um pouquinho mais aqui. Mas só pra eu mostrar pra vocês, tá, gente? Que solta certinho. Olha só que linda que fica. Tá vendo? Bem maleável. Bem maleável. Assim que termina de fazer, bem maleável, tá? Mas, assim, pode falar. A Doces Criações falou, só respondi porque eu adoro vocês. Ah, obrigada! Não indica vocês fazerem. Ah, eu tenho um bolo, vou fazer agora. Não, gente, porque demanda tempo, tá? É forno pra secar. Ou então, pelo menos duas horas aí num dia quente. Então, tem que fazer com antecedência mesmo. Se ficar ressecadinha, não preocupa. Faz aquele esqueminha. Leva pro forno, deixa ela dar uma aquecida e ela vai ficar maleável de novo. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Caseirinho doce, ganhou. Você e a Doces Criações vão chamar a Grazi e ela vai encaminhar aí pra vocês, tá? Isso mesmo. Eu encaminho pra vocês lá o e-book, tá, gente? Então, é isso. Muito obrigada vocês que ficaram aqui até o final. Então, façam, tentem, vai lá na casa de confeiteiras, compra a renda, já compra o pó, já compra o corante, lá tem tudo. Já compra as miçangas, já compra os feitos. Lá tem tudo que vocês precisam, tá, gente? E a linha da cabe bem completinha lá pra vocês poderem fazer os bolinhos de doce. Doces Criações, pode usar a renda assim, maleável, igual você acabou de tirar? Pode, pode sim. É até mais fácil, tá? É mais prático de vocês colocar. Não precisa deixar secar, descansar. O que vocês precisam deixar secar, sim, pra descansar, é pra vocês conseguirem tirar ela dali. Mas tirou, tá belezinha? Já pode colocar. Pode dirigir, né? Jogar o borrifador. Tranquilo, tá, gente? Então, é isso, olha. Muito obrigada quem ficou aqui comigo até o final. Sigam a Confiar de Confeitaria, sigam a FAB, fã clube FAB, pra vocês ficarem por dentro de todas as lives que eles promovem, tanto com os lojistas parceiros, quanto na página deles, quanto no YouTube deles. Fica ligado aqui também que vem mais live por aí, que na Casa das Confeiteiras, tá bom, gente? Então, é isso, ó. Beijo pra vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.